A democracia é mesmo a responsabilidade de toda a gente por toda a gente. E por isso vos garanto que o abuso salarial não continuará, não passará em Portugal. É essa voz que faz das mulheres uma barreira contra o atraso. As mulheres são pressa de futuro, as mulheres são a força para as soluções que o país precisa. Da mulher de 90 anos que gritou direita nunca numa arruada em Lisboa. À jovem emocionada que esta manhã me disse que vai votar pela primeira vez. As mulheres agarram o futuro nas mãos e vamos fazer o que nunca foi feito. Vamos fazer o que nunca foi feito em Portugal. A todas as mulheres deixo um apelo. No domingo votamos como mulheres. No domingo votamos como mulheres.